Quer saber como ganhar Minecraft original totalmente de graça, sem maracutaia, sem clickbait, sem fake news? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar pra vocês e é isso aí. Salve galera, beleza? Eu sou o SoFake e bom, esse daqui é um vídeo bônus que eu tô soltando aqui no canal, beleza? Hoje eu não ia postar nenhum vídeo, mas eu decidi estar trazendo isso pra mostrar pra vocês. A nova loja que eu criei lá nas minhas live streams da Twitch, mas antes da gente sair pra Twitch pra eu explicar certinho pra vocês como ganhar o Minecraft original, eu quero dizer que eu tô abrindo alguns novos canais aí, então vai aí na descrição e se inscreve no canal que você quiser e gostar. Me ajuda bastante, beleza? Vamos tentar dar uma força lá, velho, porque são conteúdos novos que eu tô começando agora. E é só você descer a descrição que vai estar do lado o nome do canal e tal. Eu abri mais de um canal, beleza? Eu sei que eu sou meio maluco por estar tentando fazer tanta coisa, mas eu quero e eu acho que vocês vão curtir, beleza? Aí na descrição vai ter o link do meu canal de Fortnite, meu canal de Roblox e um canal secundário de Minecraft que eu vou estar abrindo também. Esse canal secundário eu vou estar postando umas paradas que não encaixam tanto aqui no canal principal, vou estar postando também umas lives completas lá. Às vezes eu vou estar fazendo uma stream ou outra lá também no YouTube, mas essa do YouTube não vai contar pro Minecraft original, tá? Mas enfim, se inscrevam aí nos canais que vocês quiserem, links todos aí na descrição, beleza? Me dá uma força lá, por favor. E enfim, galera, agora eu já tô mostrando minha tela inteira, porque eu vou ensinar vocês agora a ganhar Minecraft original, beleza? E vai ser de um jeito bem simples, que é só assistindo minha live, mano. Bom, eu tô aqui agora na minha Twitch, esse daqui é o meu canal de lives, twitch.tv barra soufakepdc, beleza? E é o seguinte, eu tô offline aqui nesse momento e eu vou explicar pra vocês como você pode ganhar o Minecraft original aqui na minha stream, ok? Bom, basicamente você vai ter que vir aqui no link, né? Eu geralmente deixo na descrição ou no comentário fixado, inclusive nesse vídeo eu vou deixar no comentário fixado, beleza? E basicamente é só você vir aqui e seguir aqui o canal, mano. É só clicar nesse botãozinho aqui de follow. Lembrando que tem que ter conta na Twitch, mano. Você não vai conseguir ganhar os coins sem conta na Twitch. Você tem que criar uma conta na Twitch e me seguir, beleza? E a Twitch, ela entrega todas as notificações, tá? Geralmente é uma das plataformas que mais entrega notificação. Então pode ficar tranquilo que geralmente você vai saber quando eu tô em live. Mas você pode me seguir no Twitter, tanto que também aparece aqui embaixo, ó. Horário das lives em arroba soufakepdc. É só você me seguir lá no Twitter, que lá eu aviso sempre que eu tô em live, beleza? E bom, galera. Basicamente, então, pra você ganhar o Minecraft original, é só você assistir as minhas lives, velho. Quando você assiste minhas lives, você ganha pontos de stream. Vou mostrar aqui pra vocês o que que é os fake coins. Basicamente, os fake coins são as coins que são as moedas utilizadas na compra da loja. E a cada 10 minutos, você receberá 10 coins. Basicamente, já tem tudo explicadinho aqui por comandos. Tanto que eu deixo aqui no título, ó. Exclamação loja e exclamação fake coins. E o que que é exclamação loja, velho? Vou mostrar aqui pra vocês, exclamação loja. Basicamente, o bot vai mandar um link aqui pra vocês. E aqui, vocês podem fazer suas comprinhas, mano. Beleza, carregou aqui. E esse daqui é o... a loja do canal, beleza? Como vocês podem ver aqui, a gente tem Minecraft original, capa da Optifine, VIP, VIP na live, x1 com o seu fake. E eu pretendo colocar muita mais coisa, velho. Pretendo colocar monitor, pretendo colocar teclado, mouse, computador, tudo, tudo que vocês imaginarem e quiserem, vai ter aqui, beleza? Bom, e basicamente é o seguinte, galera. Pra você ganhar esses pontos, como eu falei, é só você assistir a live. Eu sei que muita gente vai falar aí que vai demorar, não sei o que, porque são muitos pontos pra comprar e tudo mais. Mas relaxa, que final de semana, sempre eu vou tentar fazer aí um multiplicador. Que significa o quê? Se normalmente você ganha 10 pontos a cada 10 minutos, com 2x, com uma duas vezes de pontuação a mais, você vai ganhar a cada 10 minutos 20 coins, tá ligado? 20 fake coins. Então pode ter evento, pode ter sorteio de coins, pode ter muita coisa. Eu quero sortear coins, quero fazer evento de Minecraft valendo coins. Quero fazer muita coisa com vocês aqui na Twitch, pra vocês também ganharem mais coins, beleza? E é o seguinte, galera, outra coisa também é que quando você vem aqui na loja, né, no exclamação loja, você vem aqui, aqui do lado esquerdo vai aparecer pra vocês quantos coins vocês têm e tudo mais. Tem um jeito também de ver pelo chat, que é o exclamação coins, pra você ver. Por enquanto não vai estar funcionando aqui no vídeo, porque eu tenho que estar em live pra isso funcionar, beleza? Então, quando vocês entrarem aí já vai estar funcionando esse comando. E basicamente, se não estiver funcionando, vocês podem vir aqui na loja e ver. Caso aqui pra vocês estejam em zero, é só vocês fazerem o login aqui em cima. Por enquanto aqui tá a minha foto, né, mas pra vocês vai estar dois bonequinhos, se eu não me engano, ou um personagenzinho. E vocês vão clicar aqui e fazer o login com a Twitch de vocês. Lembrando que tem que ter conta na Twitch, mano. Você não vai conseguir ganhar os coins sem conta na Twitch. Você tem que criar uma conta na Twitch e me seguir, beleza? E é o seguinte, além de tudo aqui também mostra todos os bônus que você ganha aí de coins, né, mano? Pra todos os seguidores, pra galera que me seguir no meu canal, que tiver com o coraçãozinho lá ativo, vai ganhar 10 fake coins já de brinde, sem fazer nada. Pra quem doar 1 dólar pra cima, vai ganhar 30 fake coins. Então, se você doa 2 dólares, você ganha 60 fake coins. Se você doa 10 dólares, você ganha 300 fake coins. Se você der bits, que é também uma forma de você fazer doação, a cada 100 bits, você ganhará 30 fake coins. Então, basicamente, se você doar 1.000 bits, você vai ganhar 300 fake coins. E basicamente é isso. E também aqui, o último que tem aqui, é basicamente se você der sub no canal, se você pagar a quantia de 5 reais, se eu não me engano. Você também vai tá ganhando aí um bônus de 200 fake coins. Então, realmente vale a pena. E lembrando que a galera que virar sub, além de tudo, já começa com um multiplicador elevado. Então, ele já começa no 2x. Ou seja, ao invés dele ganhar 10 fake coins a cada 10 minutos, ele vai ganhar 20 a cada 10 minutos. E em eventos, tipo final de semana, feriado e tal, que eu vou aumentar, ele pode ganhar até 5 vezes mais coins do que o resto da galera, beleza? Então, vale a pena você virar sub da Twitch. E lembrando que os subs também tem bônus nos eventos do canal e nas lives e tudo mais. A última coisa que eu quero falar aí pra vocês é, caso eu não esteja streamando Minecraft, vamos dizer que um dia aleatório eu decida jogar Fortnite aqui na live. Os pontos vão continuar contando? Vão. Todo momento que eu tiver live, os pontos estão contando. Independente se é R-Run ou não, ou se eu tô ao vivo, ou se é Minecraft, ou se é Fortnite. Qualquer jeito, se eu tiver em live na Twitch, já tá contando os pontos, beleza? E o que que é R-Run, velho? Basicamente, quando vocês entrarem, vocês vão ver aqui o título da live, né? E se aqui na frente do título tiver R-Run e um tracinho, significa o quê, mano? Se tiver assim, ó, R-Run aqui na frente, significa, basicamente, que tá rodando aí uma live. Uma live que já foi feita, ou seja, é uma live gravada. Não é ao vivo, não é no exato momento que eu tô fazendo aquilo. É basicamente um vídeo rodando na Twitch. E por que que eu vou fazer R-Run às vezes? Justamente pra vocês, que são inscritos aí e que vão seguir lá, ganharem mais pontos. Vocês vão conseguir mais pontos, vocês vão ter mais tempo de live pra assistir, e consequentemente, vocês vão ganhar mais pontos. A minha dica sincera pra vocês é de deixar aí aberta na página do canal, sempre em live. Caso você não possa assistir, caso você tenha que sair de casa, deixa o seu PC ligado na live do SoulFake, vai tá contando. É só você deixar o som ativo e deixar a live rodando, que você já vai tá ganhando ponto, beleza? Então, basicamente, é isso. Eu espero de verdade que vocês gastem os seus pontos aqui na loja. Eu quero muito, muito ver. Os primeiros a comprar Minecraft original, os primeiros a ganhar capa Adoptify, VIP no servidor e tudo mais. Inclusive, o VIP é esse VIP verdinho aqui, beleza? Você pode comprar na loja da live aqui o VIP no meu servidor. Sim, esse é o meu servidor, eu vou fazer outro vídeo mostrando e tudo mais. Mas, vou deixar o IP aí também na descrição, beleza? Basicamente, é o mc-hype.com.br, beleza? E a gente tá disponibilizando, então, esse VIP pra vocês aqui, só de assistir a live. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e entendido aí o vídeo. Vou tentar responder alguns comentários aí de dúvidas e tudo mais que vocês forem deixando. Então, se vocês tiverem com alguma dúvida ou alguma coisa, comentem aí embaixo. Basicamente é isso, esse vídeo aqui não teve muita edição nem nada. Amanhã tem vídeo novo, um vídeo melhor do que esse, um vídeo mais bem editado, um vídeo mais bem pensado. E, enfim, passem na live, provavelmente já deve estar ao vivo agora. É nóis, valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau.